Novos fatos sobre os supostos crimes cometidos por João Teixeira de Faria, o João de Deus, surgiram nos últimos dias. Crimes esquecidos, processos arquivados, mas que voltaram à tona com as denúncias e prisão do médium. Contrabando, assassinatos misteriosos, além de centenas de abusos sexuais. A lista de acusações cresce. Agora, a investigação referente à morte de uma alemã, no ano de 2006, em Abadiânia, será reaberta. Uma nova testemunha procurou a polícia para dar informações sobre o assassinato de Hanelor Bode. João de Deus seria o mandante do crime. Hanelor Bode estaria falando na cidade que João de Deus era um farsante e que ele não era nada o que as pessoas pensavam. Depois de ter sido morta, o comentário que ficou por aqui é que a alemã teria sido vítima de latrocínio, que é roubo com resultado morte. Na época foi suspeita de roubo. Era 27 de junho de 2006. A alemã Hanelor Bode foi encontrada exatamente neste local. De acordo com a perícia da época, ela teria sido empurrada para o chão pelo assassino, que disparou contra o rosto dela e um dos disparos atingiu o queixo, o que teria causado a morte. Então, bem aqui, ela foi brutalmente assassinada. O local fica próximo à casa Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus fazia atendimentos espirituais. De forma estranha, o boletim de ocorrência, registrado pela polícia militar na época, afirmava que, aparentemente, seria uma morte natural. Engano claro, como depois mostrou o inquérito. Documentos da investigação apontam que foram tiros que mataram a idosa, na época com 65 anos. A conclusão diz que foi um homicídio bárbaro. O projétil que entrou pelo queixo foi parar no tórax. Só em setembro de 2007, mais de um ano após o fato, a polícia solicitou a reconstituição do crime. E só em abril de 2008, o laudo pericial foi concluído. Os novos fatos mostram que João de Deus cometeu crimes por mais de 40 anos, sem nenhuma punição. Nesse período, acumulou fortuna que passa dos 100 milhões de reais. A casa Dom Inácio e a influência do médium sobre figuras ilustres escondiam atrocidades, que ganharam repercussão desde o final do ano passado. Todos os casos estão sendo concentrados em uma força-tarefa da polícia civil. Tudo que chega é analisado. O caso do assassinato de Hanelor Bodhi também será reaberto. Se há realmente essa nova testemunha, ela vai ser ouvida pela polícia. E, diante do que ela apresentar para os delegados, os delegados vão analisar se é possível ou não, diante daquele fato apresentado, pedir o desarquivamento do processo.